Aperta o passo aí, gente, senão o dia não vai render. Oi! Oi. Fiquei sabendo do seu pai e queria dizer que eu sinto muito. Muito obrigado, TT. Mas como pode ver, eu não tô tão mal. É claro, porque não tinha muita relação com ele. Mas te conheço e sei que de qualquer maneira isso deve ter te abalado. Mas como não? Por que não me avisou? Eu ia gostar de estar com você. Mas eu não avisei ninguém. Nem a Lucrécia, nem o Juliano. Os únicos que souberam foram a minha mãe e o Modesto, mas não foram o inteiro. Por quê? Porque o Fidel Cruz não vai deixar saudade. E eu não quis obrigar ninguém a se despedir dele. Talvez ninguém gostasse do Fidel, mas de você sim. A gente gosta muito. Mas claro, se não avisou a seus amigos mais próximos, você não ia avisar-me. Espera um pouquinho. Não é verdade que naquele dia que eu te beijei foi porque eu senti a pena de você. E sim porque... Por quê? Porque eu gosto de você. Você tá falando sério? De coração aberto, TT. Eu tava pensando bastante porque... Infelizmente nós não somos iguais. Ai, não fala besteira. Medimos uma pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Então... Você quer namorar comigo? Ai, mas por favor. Será que eu preciso dar uma resposta? Eu tô doido pra ver a cara do seu irmão e da madrinha. A opinião do Carmelo não me interessa. E eu aposto o que quiser que a Assunção vai adorar a ideia. Que não soporta a soledad. Que tem medo a liberdade. O que我的 pressão é euublido? Amiga-me. 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 E nem...